Salve, salve rapaziada, tamo aí, ó, o terceiro episódio, meus brothers, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e esse é o jogo mais somente, cara, né rapaziada, é o seguinte, a gente não tem nada pra fazer ainda, porém, eu já arrumei, né, o nosso super mod aí do celular, agora precisamos achá-lo, mano, mas beleza, né, eu já tenho até uma dúvida de onde ele esteja, né, mano, como ele ficou aí no, como ele ficou aí no coisa do Satsuma, né, mano, no, a gente terminou o outro episódio, terminou não, né, porque a gente, a gente parou ele só, então como ele ficou no, no, no Satsuma, provavelmente ele, ele tem esparrado lá no mecânico, velho, como nesse episódio aqui, nós vamos, né, eu tô upando, mano, o segundo episódio, eu tô upando ele, né, tá carregando o episódio 2, porém, né, mano, ainda não deu tempo de ter o Salve, mas eu só vou gravar a primeira, puta, peraí, deixa eu pegar a marreta aqui, eu, como eu gravei só a primeira parte, né, velhos, então, o que a gente vai fazer? Eu vou gravar, como eu tô gravando só a primeira parte, né, aqui no, no, no episódio, né, então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para você, eu vou, eu vou mandar o Salve depois que eu jogar o vídeo lá, que vai ser a segunda parte, e o pessoal me perguntou aí como é que eu faço, né, pra baixar a vanzinha, mano, eu já mostrei isso em três episódios, hein, rapaziada, vocês não tão acompanhando a série, mano, aqui, ó, vocês vão ter esse cara aqui, né, o MS Tuner, beleza, vocês vão selecionar o veículo que vocês querem, vocês vão em suspensão, frente, modificar a suspensão, aqui, ó, e vocês vão mexer no Y, rapaziada, aí, ó, pra cima e pra baixo, entendeu, ó, beleza, beleza, ainda não arrumei as coisas, vocês viram ali, ó, eu, como já tenho, né, o meu, o meu formato certo, então, eu já deixei salvo, mas é aí, ó, é pra rebaixar até o Satsuma também, você rebaixa aí com o MS Tuner, beleza, beleza, então, vamos que vamos, vamos até lá, a, a, a mansão véia, e vocês não me falaram porque ainda não, não saiu o vídeo do episódio 2, né, ainda tá saindo, tá carregando no YouTube, por enquanto, eu tô gravando 3, vai, não sei se vai dar ruim, não sei se não vai, porém, a gente vem aqui, ó, e solta o pau, né, mano, mete o verbo aqui, ó, beleza, beleza, né, mano, eu fui ver porque é o seguinte, mano, eu ainda não configurei o Action e nem o Sony Vegas, mano, então, eu fui só conferir se tava mesmo carregando, né, o vídeo, se tava, se tava gravando, mano, mas tá gravando, tá, beleza, vamos que vamos, vamos lá na mansão pegar nossas rodas, né, mano, pra deixar tudo pro Marcão aí, e a gente já passa lá no Mecânico, né, e vê, é, mano, é segunda-feira, se bem que vai tá tardão, mano, ainda é segunda-feira, né, o episódio tá sendo gravado na segunda-feira aqui na Vida Real também, se bem que tá tardão, mano, eu acho que o Mecânico vai tá fechado, mas a gente agiliza esse processo aí, né, vamos gastar o gasolina meio à toa, mas tá bom, tá valendo, vou mostrar pra vocês o caminho por dentro aqui, porque eu não vou pela rodovia, eu vou pela rodovia, até lá, vamos ver, vamos pela rodovia, que tem mais emoção, né, mano, como a gente não tem Chuju bastante ainda, eu queria, eu queria dar uma passada ali no Temo, comprar mais garrafas de Chuju, né, já que a gente salvou, a gente precisa de 10 garrafas, então já que a gente salvou, eu quero passar no Temo, né, mano, comprar mais 5 garrafinhas aí, a gente vai precisar de 20, mano, então, vai ser daquele jeito, né, bora lá, a gente já passa, é melhor, vou pegar a rodovia, a gente passa no Temo e depois já vai lá buscar as rodas, já compra mais 5 garrafinhas do Chuju e já abastece a van, né, mano, então essa é a primeira parte que eu tô gravando, eu vou juntar um vídeo no outro, tá, quando eu jogar o outro vídeo lá, aí eu vejo os comentários de quem foram, e eu mando salve de maruzos aí pra rapaziada, beleza, beleza, vamos aqui, vamos. Aí eu sei olhar pra frente, mano, até é louco, tá chapando, mano, ela é mó suicida, né, mano, ó, nossa, eu não consegui abrir o vidro, mano, mano, a van não tá virando, velho, eu vou arrumar isso aí agora, você vira ela, ela não vira, meus irmãos, ó, tem que jogar muito volante pra ela ter uma resposta, mano, isso é perigoso demais que numa necessidade, né, mano, de um desvio, qualquer, nossa, eu quero a polícia, mano, falei, puta, vamos tomar uma puta, velho, que velocidade, bom, é isso, vamos que vamos. Pô, tamo chegando aqui na casa mal-assombrada, mano, vamos passar o caminho aqui na pura calma, né, velho, só tamo chegando na casa mal-assombrada, meus brothers, então, faz o seguinte, é lá que agora as rodas tão espanando, né, mano, então, velhão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem, como tá de manhã, né, tá cedão, a gente provavelmente não vai ver nenhum fantasma, mano, não vai ver, né, cedão não tá, né, final de tarde, né, mano, porém, a gente ainda não arrumeu o volante, mano, a resposta dele tá muito demorada, mas tá bom, só vamos, né, ir aqui daquele jeito, chegando lá na casa mal-assombrada, eu nunca fui pegar as rodas lá, mano, por quê? Porque o meu save já era antigo, e com atualização, mano, é, agora apareceu as rodas, agora aparecem pão lá, né, mano, então, isso daí vai ser uma coisa que eu vou estar fazendo a primeira vez com vocês, tá, como que vamos, eu vou mostrar pra vocês onde é a casa, e a gente vai aprender junto aonde tá ficando as rodas, né, lembrando, mano, que já me avisaram que tem Vespa, né, brother, então, vamos que, vamos ficar ligeiro, né, vamos, vamos daquele jeito, né, mano, eu esqueci da sede, da fome, mas tá até indo danado, porque na volta a gente já vai passar ali no supermercadinho do Temer, né, mano, e vamos que vamos. Aqui a gente fecha o olho e passa, ó, ah, moleque, não façam isso, brother, é que vocês não viram fechar o olho, né, mano, a câmera tá, animal, a câmera tá virada pro volante só, anda, mas beleza, né, mano, puta, mano, eu fui lá e fecho o olho, eu sou uma besta, mano, eu sou um burro, tio, beleza, chegamos aqui, né, mano, vamos deixar a van ligada, né, brother, vamos deixar o freio de mão puxado ou nem vamos, mano, nem vamos, ó, vou deixar o freio de mão aberto, né, mano, Ó, mano, achei que a gente tinha perdido a nossa... Só quebra uma mesmo, né, acho que é só uma que quebra, já era, beleza, vamos lá, né, mano, vamos ver qual que é, vamos caçar essas rodas aqui, nunca entrei aqui também, mano, primeira vez, Eu sei que, às vezes, vocês estão por aqui, mano, então, ó, as rodas estão ali, ó, Vamos aqui bem na moral, né, mano, vou pegar as rodas aqui e já vou jogar por aqui, por fora, ó, Bom, vamos que vamos, vambora desse lugar, né, mano, Esse lugar aqui é mó assombrado, tô até meio quieto, velho, Eu sei que o bagulho é mó assombrado, né, mano, Vamos ver se tem alguma coisa aqui, não tem, né, mano, Eu acho que não tem mais nada aqui pra gente pegar, olha aí, Churrasqueirona, né, mano, da hora, E, velhão, eu acho que, às vezes, só tem, só ficam aqui à noite, né, mano, Vamos embora, vamos correr, Olha aqui, mano, cê é louco, velho, Tô fora, mano, Ó, vamos pegar nossas rodas aqui, ó, Pro nosso brother, né, Lowe's Games está montando nosso carro, né, Ô, Lowe's, cê não vai me decepcionar, não, né, mano, Aí, rapaziada, cê só se inscreve no canal do Lowe's, Se o carro fica bem montado e bem explicado, hein, mano, Mas ele não vai decepcionar, né, o cara é foda, o cara é bom também, Ele também manja de carro, Ele não tem experiência de carro que eu tenho na vida real, Porém, no jogo ele tem, mano, Então, é, essa, essa é uma parte boa, né, mano, Muita coisa da minha experiência na vida, Com carros, né, não é válida no jogo, mano, Eu vou usar nosso molde aqui pra comprar esse vídeo, Porque, mano, eu odeio essas sujeiras, velho, Eu quebro mesmo, Quebro tudo e é daquele jeito, Vambora, Como que vamos, né, mano, Só vamos aí, Embora desse lugar, Vou passar ali no mecânico, Não é só pra, Só pra desencargo, mano, Mas ele vai estar fechado, porque já são mais de duas horas, E, Lowe's, Eu quero, meu brother, Eu quero tudo que tem na, Tudo que tem aqui no mecânico, Então eu já vou começar a fazer os trabalhos, né, mano, Vou passar aqui só pra ver se ele tá aí, Eu já vou começar a fazer os trabalhos, né, mano, Olha, ele não tá nem lá dentro, Já foi embora faz tempo, né, mano, Só tá o carro dele aí, Que o carro dele fica mesmo, É normal, E bora lá, Vamos que vamos, né, mano, Aqui, ela engancha por causa da altura, Rapaziada, Vamos acelerar lá pro termo, Porque, mano, Nós estamos ficando com sede e com fome, velho, Bora lá, né, mano, Só vamos aí, Tô pegando essa mania de só vamos aí, De ficar assistindo os vídeos dos caras no YouTube, É, vamos que vamos, E vamos que vamos, né, Rapaziada, Rapaziada, Acabei de jogar o outro vídeo no War, Então aí eu vou fazer o seguinte, Vou chegar em casa, né, mano, Como esse vídeo aqui tem vários cortes, Né, Mesmo porque, Eu assisti o volante aí, ó, Deixei o volante mais trezinho agora, Quase que o país possa mais rápido, Já, né, Então o volante agora tá respondendo, Opa, 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 Fula não, Cabeu, Tô o caminhão, Albusão, né, Ui, Finosa, Finosa, Ajustei o volante, Ficou o meu ovo também, Viu, Mano, Olha, Olha, O force feedback ficou muito fraco, Ó, Alguém tava vindo, né, Ajudar, O que nunca atrapalha, Né, Mano, É o nosso amigo doido, O loucão, Ele é cego, Né, Mano, Ele é meio cegueta, Né, Velho, Bom, Tamo chegando em casa, Né, Mano, Como os caras rodas, Né, E é aquilo, Vamos ver aqui, Vou passando, Passa liso, Né, Passa liso, Ele tava ali, Mano, É só andarilha, Né, Mano, Tem um cara ali, Mano, Parece o cara da motosserra, Que a gente nunca viu, Né, Mano, Parece que é ele, Bom, Já dei uma arrumada no volante, Porém, O forte de back ficou bem pra aqui, Ó, Ficou bem mole, Né, Vou dar mais uma mexida, Mas vamos que vamos, Né, A bola tá andando bonita, Né, Mano, Ó, Ah, Moleque, Aqui tá bonitinha, Andando nas pistas, Né, Ó, Ui, Volta, 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 Parar de fazer graça, Né, Ó, Ó, Vamos dar pau, É, Querido ou não, Ainda dá um pouquinho de lag, Né, Mano, Não tem jeito, Né, Não tem jeito, O lag ainda faz parte aí da nossa vida, Né, Mano, Não tem muito milagre, Vamos estacionar ela lá na, Vamos estacionar ela do jeito que é pra ficar, Né, Mano, Mano, Cuidado aqui com o Satsuma, Já vou pegar as pecinhas que ficaram faltando, Ó, Beleza, Ela tá tão baixa, Véio, Que aí o, Que até os negócios não passam nem por baixo, Né, Mano, Os negócios passam tudo pelo lado, Bom, As rodas já estão aqui, Como vimos aí, Vamos buscá-las, Né, Eu vou deixar ela aqui pro Lowes, E se o Lowes é feio, Nós vamos ter que refazer, Então eu vou salvar o game, Mas ele não vai fazer não, Eu sei que ele manja aí de montar esse carro aqui, Esse carro, Eu sei que o cara manja bem, Ele manja muito de My Summer Car, Rapaziada, Isso aí, Isso aí a gente não, Não tem o que falar, Foi o cara que me deu, Né, Os toques, Quando eu comecei no My Summer Car, Foi ele que me deu as dicas aí, De como tá colocando mod e tal, Quando eu não sabia nada, Né, Eu tinha acabado de comprar um PC, Comprei o PC pra montar o, Só pra jogar My Summer Car, Então comprei um PC gamer pra isso, Comprei o PC errado, Né, Mano, Totalmente errado, Conheci ele através do grupo, My Summer Car, O Winter, Barro Winter, Né, E o mano me deu várias dicas aí, Me deu uma assessoria bacana, Né, Mano, Foi aí o cara fenomenal, Ele me ajudou bastante, E aí, Tanto que eu cheguei aí, Eu sei tudo que eu sei hoje, Né, Graças aí, Aí eu ir puçando, Mas os primeiros passos, Quem me deu foi ele, Então, O mérito aí, Eu vou dar pra ele, Né, Mano, Dar, Dessa, Dessa, Dessa continuação aí, De eu ter dado essa continuação aí, Não ter desistido, Né, Aí, Lousa, É o seguinte, Mano, Eu vou deixar esse filtro aqui, Já jogado lá embaixo, Tá ligado? Porque eu quero filtro novo, Mano, E que mais? Isso, Rapaziada, Só uma coisa aí, Que vocês vão tirar uma dúvida minha, O volante do motor, Esse cara aqui, A gente já pode pôr ele, Já pode pôr o esportivo, Porque é o seguinte, Eu já vou começar a fazer os trabalhos, Eu quero comprar pelo menos o volante do motor, Porque ele dá muito trabalho, Pra tá colocando depois, Entendeu? Então, Vocês me dão um toque aí, Vocês me falam, Se passa na inspeção, O Lousa mesmo vai saber, Né, Mas, Caso ele não saiba aí, Vocês já dão um toque aí pra nós, Se o volante do motor, Já trocado, Né, Dá erro na inspeção ou não, Se vocês não souberem, A gente vai fazer o teste, Com o volante já, Já trocado, Se não, A gente troca o volante do motor, E vai lá e passa na inspeção, Beleza, Beleza? Vamos agilizar aqui, A arrumação, E as garrafas de suco, Pô, Rapaziada, É isso aí, Mano, Perdemos um pedaço grandão do vídeo, Né, Velho, Eu gravei aí, A gente indo pra, Pra ilha, Porém, Né, Mano, Esse vídeo aqui vai ficar o resgate das rodas, Né, Brothers? Pode ver aí, Tem até algumas coisas aqui já, O que o Ju já tá até burbulhando, Porém, Mano, Eu vou dar um jeito aí, De tentar resgatar, Né, Mano, A parte do vídeo aí que eu fui, Mas aí vai ficar o vídeo, O vídeo não vai ficar curto, Vai ficar o vídeo longo, Demos mais uma raspadela no busão, Né, Mano, Como vocês viram aí, E tiramos mais uma onda com a vanzinha, Beleza, Beleza? Os salves agora, Agora que eu consegui já, Colocar o, O vídeo, Tem salve pra caramba aqui, O salve vai pro Cacaroto, O mito, Né, Mano, O Cacaroto falou que eu não sou, Que eu sou profissional, Esse cara é foda, Esse cara é zica, Né, Mano, Salve pro William, Né, Mano, Da hora, Pro extremo, O maluco é louco, A gente é louco mesmo, A gente é muito louco, Pro ALN, Né, Mano, Que eu quase morro no começo, Ai, ALN, Eu não quase morro, Eu não sei como, Eu não morro toda hora, Pro L, Pro Everson, Né, Mano, Pro 244, Pro Martel Chan, Sanches, Né, Mano, Qual gravador de tela eu uso, É, Vou te responder aí, Mano, Eu vou usar o Action, E o, É, E pra editar o vídeo, Eu vou usar, Mano, O Sony Vegas, Beleza? É, João Otávio, É, Aquele salvão pra você, Riquelme Games, Né, Mano, É novo, Seja bem-vindo, Riquelme, Pro Arthur São PC, Pro Samuel Driver, Pro Kleber Hollis, Pro Matheus Felipe, Né, Pro N Games, Mano, Mano, Pro canal top, Da hora, Pro Edu, Edu, Mano, Só o envio foi sem conto, Tio, Só o envio da JBL, Mano, Vai tomar na zona, Na cara tá raqueta, Mas tá bom, Né, Prometido, É prometido, Mano, Pelo amor de Deus, Recebe esse negócio aí, Tem alguém em casa, Porque tem aviso de recebimento, Mano, Pro Juan Jogos de Android, Pro Antônio Castro, E pro Alisson Cavalcante, Beleza? Beleza, Rapaziada? Eu vou ficando por aqui, É, Vou tentar resgatar o vídeo aí, Da gente indo de barco, Lá na ilha, Buscar os bagulhos do Cruju, E é isso aí, Né, Mano, Obrigado, Obrigado, Ó, Mais um telefonema aqui, Vamos atender, Mais um esgotinho, Aí, Já temos quatro esgotos pra fazer, Já tá, Não, Não é, Isso aqui é a vó, Mano, Não deu pra pegar também nas gravações, Mas eu vou salvar essas gravações aí, Nem que eu coloque os piores momentos, Perdemos o balde de Cruju, Mano, Foi mó treta, Mas beleza, Beleza, Aquele agradecimento pra vocês, Obrigado, Rapaziada, Eu fui! Sous-titrage Société Radio-Canada